É engraçado hoje como é que nós vivemos. Nós temos vários amigos virtuais, mas amigos de verdade, às vezes a gente não tem ou tem muitos poucos. Hoje vivemos um tipo de solidão, uma solidão que parece que você tem pessoas, mas na verdade você não tem pessoas à sua volta. Você conversa com várias pessoas, mas na verdade você não está conversando com ninguém. Esse é um novo tipo de solidão, a solidão virtual. E isso vem causando, de certa forma, muitos problemas para as pessoas, porque elas estão desaprendendo a relacionar com os outros. Elas estão fechando no mundo delas, naquele mundo que elas acham que é correto ou faz de tal forma que seja bom para elas e esquecem de viver o mundo lá fora. Então elas se comunicam a toda hora com várias pessoas, Dizem várias coisas, mas ao mesmo tempo não se relacionam, não se tocam, não se abraçam, não se beijam com ninguém. Principalmente essa nova geração, que se perde muito nisso. Os pais já não estão muito em casa, porque têm que trabalhar muito. Os estudos já cobram muito porque têm que passar no Enem. E o que sobra tem para conversar com os amigos. Mas não conversar com os amigos de encontrar em algum lugar ou divertir, brincar, rir. Não. É através, simplesmente, das redes sociais. E isso vai gerando para as pessoas uma solidão que elas não percebem que elas estão sozinhas. E vai criando um vazio muito grande e ao mesmo tempo um mundo que não é real. E quando essas pessoas têm que sair para o mundo real, elas têm uma dificuldade enorme. Porque enquanto elas estão vivendo no mundo real, o não de alguém ou o não que ela diz é fácil. Ela simplesmente deleta, bloqueia aquela pessoa ou até amanhã conversamos depois ou finge que não está online e etc. Mas aí o mundo lá fora exige dessas pessoas um comportamento, uma atitude. Mas elas já não sabem fazer isso. E é engraçado, né? Porque ontem eu recebi aqui uma jovem, né? Que vai fazer 17 anos. Ela nunca andou de ônibus. Ela simplesmente... Tudo que faz é através dos pais. Pais leva para aqui, leva para ali. Tem os amigos virtuais. Aí eu comecei a conversar com ela sobre isso, da necessidade de ela se tornar adulta, né? E aí ela falou que nunca tinha pego um ônibus. E ela falou assim, ah, eu vou dar um jeito, eu vou ver um tutorial de como pegar ônibus. Eu assustei com aquilo, né? Tutorial como pegar ônibus. Você vê como que está a realidade dessas pessoas hoje, desses jovens hoje, né? Onde, assim, é através da internet que ela vai aprender a pegar ônibus. Então elas não vivenciam uma realidade que é o mundo real. E quando cai nesse mundo real e vê que no mundo real não é fácil, é só cobrança e poucos direitos, essas pessoas sofrem muito. Porque é um mundo assustador para elas. Não é um mundo virtual. Então é importante a gente começar a conscientizar que agora existe um novo tipo de solidão, que é a solidão virtual. Tenho amigos, mas eu não tenho ninguém. Ok? Fica a minha dica. Até mais.